Fala pessoal, beleza? Você está no canal, o céu seja bem-vindo. Hoje a dúvida aqui é do Marlon, tá? O Marlon, ele informa que ele tem um tablet e esse tablet não envia e-mail mais. E ele configurou manualmente. Ele pergunta como que eu posso resolver esse problema. Antes de responder esse problema aí, eu vou pedir pra você que se você não é inscrito, que está me assistindo nesse momento, se inscreva no canal, gente. É muito importante a sua assinatura no canal. Vai ajudar o canal a crescer muito, tá? Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares e deixa o seu like, ok? Bom, o Marlon é o seguinte. Marlon, isso, é o seguinte. Possivelmente aí, na hora de você configurar alguma coisa, você configurou algum IP errado, alguma coisa você configurou errado aí, tá? Algum número de série, alguma coisa você configurou errado. Por isso que ele não está recebendo nem enviando e-mail, tá? Hoje em dia, Marlon, com certeza você já sabe disso, mas hoje em dia existe aplicativo de e-mail, tá? Onde você consegue já baixar e ele já vai automático, ele já configura pra você sozinho, tá? Então, em vez de você ficar procurando uma solução aí pra resolver esse problema que seu tablet não está recebendo nem enviando e-mail, faz o seguinte. Vai na lojinha do Play Store, procura o provedor que você quer, seja o Yahoo, seja o Gmail, enfim. Procura o que você desejar e baixa e coloca os seus dados ali e pronto. Já vai receber e enviar e-mail normalmente, tá bom? Bom, o vídeo foi esse aí, espero ter tirado a sua dúvida, dúvidas de outras pessoas também e até o próximo vídeo.